Essa conversa aconteceu, naturalmente. Mal seria que não tivesse acontecido. Mal seria quando o treinador, e como sabem, eu já disse isso aqui algumas vezes nas conferências de imprensa, desde que cá cheguei, eu sou do a equipa uma hora e meia do seu jogo, é quando já chega ao estádio, já depois de estarmos no estádio, é que eu na realidade anuncio a equipa aos jogadores, escrevo isso lá no quadro. É um normal, sempre fiz assim na minha carreira, outros jogadores fazem outra forma, cada um faz da sua maneira, eu faço a minha, e sempre fiz isto. E portanto, essa conversa tinha que acontecer, o que era mais do que normal, mais que uma justiça elementar da minha parte, não faço isso a todos, isso é verdade, não vou dizer que faço com todos, porque não é verdade, mas o capitão de equipa, alguém que é, quem é, em termos de projeção, aquilo que já deu tudo pelo futebol português, aquilo que é o seu profissionalismo, aquilo que ele representa, para Portugal, para os portugueses e para a equipa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.